Oito a zero no Bolívar, pega agora o velho Sarsfield nas quartas de final. Que resposta Santista para a provocação lá em La Paz, hein? Melhor resposta é em campo, dando um chocolate desse. Vamos ver o que aconteceu aí. Narração é rede, Marco de Vargas, como narra a goleada do Marco de Vargas, hein? É o cara das goleadas aqui no Fox Sports. Vamos conferir. O Neymar tentou dar uma arrumadinha ali e conseguiu para o Elano, é rede! Gol! É, Elano é Santos da Vila Belmiro! O Neymar conseguiu ganhar o lance, toque de cabeça para o Elano que conseguiu o domínio. Pé direito com muito efeito para vencer o Arguejo e colocar na rede. Um chute surpreendente de Elano, que marca o primeiro dele na Copa Santander Libertadores. Depois tirou para trás ali o Rodrigues, o goleiro, deu uma empurrada, PJ. Foi pênalti, ele empurrou o Dracena. Vamos rever aqui no lance. Primeiro, cabeçando o Durval aliviado pela zaga. A tentativa do Kardec de novo aliviada pela zaga. Esse chutão aí, completamente perdido do Rodrigues e do alto. Olha lá, como o goleiro empurra o Dracena, que bate ainda no frontinho e cai. Neymar autorizado pelo árbitro Martins Vazquez. No gol, o Arguejo. Ele que cometeu o pênalti, o Arguejo. Neymar toma distância. Neymar! Neymar é rete! Gol! É Neymar é Santos de novo na Vila Belmiro! Neymar agradece aos companheiros, comemora demais o seu sexto gol na Copa Santander de Libertadores. Pé direito na bola. Bola na rede do Bolívar. Neymar... E vem Neymar. Ele conseguiu fazer o passe. Olha o Kardec! Que golaço! É rede! É Paulo Henrique Ganso! É Santos de novo na Vila Belmiro! 27 minutos. O Kardec estava esperando um passe de letra do Ganso. Só que o Ganso resolveu tocar para o gol. Não quis colocar no Kardec. Ele fez um golaço na Vila. Você que reveram o Fox Sport. Além de conjunto, ele tem o Neymar, né? O Fluminense pode ter conjunto, o Corinthians pode ter conjunto. Olha o Santos aí. Olha o Kardec, olha o Kardec e a rede! GOOOOOOOL! 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 É Allan Kardec e é Santos de novo na Vila Belmiro! Allan Kardec de fora. Chute bem no cantinho. A bola passou do arco-edjo e morreu na rede. 29, agora 30 minutos de jogo no primeiro tempo. Uma super goleada do Santos no Fox Sport. Chegamos a 36 minutos na Vila. O ataque é do Santos. Vamos ver o Neymar cara a cara com o goleiro. O Neymar é rede! GOOOOOOOL! 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 É Neymar é Santos, a Vila Belmiro! O quinto gol do jogo, o segundo de Neymar, o sétimo da Copa Santander Libertadores. Passe certinho com açúcar para Neymar. Ainda um desvio ali do zagueiro para a bola morrer na rede vencendo o arco-edjo. Neymar num toque sutil. Você dá um descontinho para o Bolívar, você não me ajudou? Não, eu não sou bonzinho não. O Bolívar lá é um time mais perigoso, mas aí não tem a menor possibilidade. Olha o Neymar limpando a marcação, chamando para o pé direito. Passe para o Elano, que limpa o legal. Elano é rede! GOOOOOOOL! É Elano de novo, é Santos mais uma vez, que é a sexta vez da Vila Belmiro. Segunda finalização de Elano, o segundo gol dele na Copa Santander Libertadores. Jogada do Neymar para cima do Rodrigues. Um passe açucarado para o Elano, que teve calma para tirar o Álvares do lance. Ele limpou a marcação do Valverde e colocou o Ganso, o Elano e o Neymar próximos à bola. Muita gente na frente do goleiro arco-edjo. Vamos ver o Ganso, o arco-edjo é de GOOOOOOOL! É Paulo Henrique Ganso, é Santos à Vila Belmiro. Sétimo gol do Santos à Vila. O goleiro arco-edjo dizem que tem 1,87m. Não acredito, o Ganso também não. Ele combinou com o Neymar, um chute de chapa, colocou a bala no ângulo, venceu o arco-edjo. Passe errado para o Borges, quem sabe agora para o Neymar. Lá na frente, Neymar ganha do Rodrigues. Olha o Neymar, Rodrigues insiste, Neymar também. Neymar faz o passe, atrás para o Ganso, para o Borges, e rete! GOOOOOOOL! É Borges, é Santos de novo na Vila, pela oitava vez do jogo. Começou no Borges. Se é 6 minutos de jogo no segundo tempo, lançamento para o Neymar, que ganhou do Rodrigues. Esperou o Ganso, o Ganso aproximou. Passe para ele, de primeira linha de passe para o Borges, que escolheu o canto. E venceu o arco-edjo, para marcar o segundo dele na Copa Santander. Libertadores.